E hoje nós vamos fazer a apresentação do Ismeril Tomix, é esse aqui pessoal, vocês estão vendo aqui, ele tem tudo isso aqui pessoal, voltagem ele é bivolt, potência 373 watts, quer dizer pessoal, que ele é meio CV, vamos ver aqui, dimensões, tem tudo aqui pessoal, aqui pessoal, ele vem já pessoal, com os materiais para fazer, ele já vem com as pedras, uma grossa e uma fina, a fina é para coisas pequenas e a grossa é para onde tem que ter mais desgaste, ele é bivolt, e é muito bom, ele vem com um botão de liga e desliga, se vocês veem aqui, aqui ó, um botão de liga e desliga, ó pessoal, aqui ó, escrito ó, bivolt, vê se vocês enxergam, bivolt, ó, aqui o tamanho do rebolo, a velocidade dele de RPM e a potência, ó, meio CV, Tomix, então pessoal, agora nós vamos testar, para testar, vocês vão precisar de um óculos, e uma luvinha básica que eu uso, aquela minha luvinha de sempre, que vocês conhecem, só para dar uma proteçãozinha, que às vezes pode esquentar, né, aí o cara pode... Quer mais uma mão um pouquinho? Então tá pessoal, eu vou testar com esse, esse facão aqui, ó, vocês vão ver que ele tá cheio de ondinha, ó pessoal, ele tá todo detonado, eu vou passar ele na fina e vamos ver se ajuda, depois se precisar eu passo na grossa, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó pessoal, como vocês podem ver, ó, não sei se vocês estão enxergando, mas ó, recobrou o fio, ó, você tá com um facão novo, e se você quer fazer um facão melhor, ainda mais bonito, você pode também fazer do outro lado, eu não vou fazer, porque às vezes tu precisa, né, segurar, mas tem gente que faz do outro lado também. Espero que tenham gostado, tá, nosso facão afiado. Tchau!